E então não resisti, era tudo tão barato. Uma bicicleta, 11.990 segundos. Que preços inacreditáveis. Olhe. Sparget a 59, fiambre a 589 e whisky a 999. Só mesmo no continente. E foi só isso, minha filha? Foi. Ou será que me esqueci de alguma coisa? Não reparou nos figuríficos a 43.250? E ainda não viu nada?